No início do ano, o Boatengue foi oferecido ao Corinthians. Vamos falar desses zagueiros já, né? No início do ano, o Boatengue foi oferecido ao Corinthians. O Corinthians não quis abrir negociação. O Lucas Veríssimo acabou não permanecendo. Olha lá a nossa situação de zagueiros. O Corinthians descobriu o André Ramalho, maravilhoso. O Corinthians também teve uma conversa com o Arboleda. Ele queria jogar no Corinthians, viu? Deixa eu ver mais quem. O Corinthians teve muita coisa envolvendo os zagueiros no Corinthians. Vamos lá, vocês vão me ajudar. Se eu esquecer de alguma coisa, vocês me falam. A gente dispensou o Gil no início do ano. Contratamos o Félix Torres, o Gustavo Henrique e o Kaká, né? Félix Torres, o Gustavo Henrique e o Kaká, sujeitos a chuvas e trovoadas. Tivemos o Lucas Veríssimo indo embora, que foi chato demais. Tivemos uma conversa com o Arboleda, mas não rolou. Mais o que em relação ao zagueiro? Eu trouxe um nome também, lembra? Um nome que eu trouxe de um zagueiro, que o Corinthians estava negociando, que era do West Ham, Luizão, né? Acho que era Luizão, o zagueiro, que foi revelado no São Paulo. Isso foi mais recentemente. Tivemos o momento também do André Ramalho, que foi o momento mais top da temporada relacionado a zagueiro. Tivemos o sonho do Marquinhos para o ano que vem. O Corinthians sonha com o Marquinhos do PSG. É um sonho distante, mas sonha. Tivemos hoje aí o Nicola dizendo que o Corinthians está interessado no Davi Luiz, eu não tenho essa informação. Do Rúmeus eu não sei, velho. Isso aí eu não faço nem ideia. O Felipe tem razão aí. Existe um mundo em que nossa zaga é Lucas Veríssimo e André Ramalho. Meu Deus. Se fosse essa zaga aí, meu irmão, Luizão, eu citei. Foi uma informação que eu trouxe com exclusividade. Quase fechou, mas o Augusto mudou de ideia. Teve aquele Juan, né? Não sei se que PECs teve essa negociação. Não fui eu que dei. Não sei exatamente se o Corinthians teve realmente interesse nele. No Marquinhos eu sei que é um sonho. É um sonho distante. Tivemos o André Martins. Sérgio Ramos. Olha como eu ia esquecer disso. Nossa, eles são monstros, né? Sérgio Ramos, Lianco, né? Que também foi falado. Sérgio Ramos, que foi oferecido ao Corinthians, muito caro. O Lianco acho que não deu em nada. Teve o Robert Renan, que o Corinthians também foi oferecido. Do Robert Renan, o Corinthians, mas naquela situação de você tê-lo por empréstimo por uma temporada e se pintasse uma proposta no meio do ano, tinha que liberar. E o Corinthians não quis com essa proposta de saída para a Europa, né? Mesmo o Corinthians ganhando uma graninha. Adriano Martins, acho que é o do Novo Horizontino, também teve essa situação do Adriano Martins. Cara, é um pente fino que a gente está fazendo da zaga, né? Mais alguém em relação à zaga? O Caetano voltou esse ano ou foi o outro? Agora eu não lembro. Acho que já foi o ano passado, né? Mas foi muita coisa. E agora esse papo aí do Tiago Heleno também. Teve uma consulta, mas não sei se rolou negociação. Vocês estão desenterrando, hein? E agora vem o papo do Gabriel Magalhães, mas aí é só especulação. Nunca teve nada, né? Pelo fato de ele ser corintiano. Teve Félix Torres, o nosso craque. E é o Davi Luiz, que é um jogador que o Nicola citou hoje. Que o Corinthians teria interesse. Cara, o Davi Luiz, né? Ele é um jogador já veterano, 37 anos, né? Estou olhando aqui quando que ele faz, quando que ele faria, quando que ele faria 38 anos, né? Ele é de 22 de abril. Ó, data do dia do nascimento da minha filha, a Rebeca. Ele é 22 de abril. Ele é 22 de abril, então em abril agora ele já faz 30, abril agora, quase agora, né? Abril do próximo ano. Teve o Joaquim... Teve o Pablo, verdade, hein? O Alcides, o Pablo, né? Também o Siqueira citou o Pablo aí. O Pablo quase fechou com o Corinthians, cara. Esse aí teve negociação encaminhada, meu irmão. Encaminhada. Teve o Joaquim dos Santos. Esse eu acho que foi só especulação. O Pablo foi avançado, tá? O Pablo foi avançado. E tem uns canárias aqui. Pedro Raul, ótimo zagueiro. Esse Wesley é muito canária. E a questão do Davi Luiz é um zagueiro de 37 anos. Se por acaso o Corinthians o contratasse na próxima temporada, teria 38. Sempre falou que foi corintiano. Sempre teve vontade de defender a camisa do Corinthians. Mas não dá, né, velho? Entendeu? Não dá, não dá para o Corinthians voltar a ser um asilo. Não dá para o Corinthians... Ah, o cara tem vontade de jogar. Tivesse pensado antes. O Corinthians teve interesse nele, antes dele vir para o Flamengo. Eu dei muitas notícias sobre isso. E hoje é um cara que está mais muito abaixo dos demais jogadores do futebol brasileiro. Ele não pega o ritmo do futebol brasileiro. Entendeu? É um cara que chega atrasado, marca de longe, está jogando só na experiência. Não vou negar que tem uma boa saída de bola, que sabe o que faz com a bola. Mas é um cara que hoje, fisicamente, ele não aguenta mais. Então, assim, seria um erro muito grande você ter Davi Luiz, né, Mazaga, André Ramalho e Davi Luiz. O André Ramalho... O André Ramalho me lembra muito Gamarra, viu, gente? Ninguém nunca... As pessoas não comentam sobre isso. O estilo meio torto, assim, de correr, sabe? Um zagueiro técnico. Para mim, meu irmão, do lado do André Ramalho, tinha que ser um zagueiro cheio de saúde, velho. Ou você coloca o Lucas Veríssimo, que seria maravilhoso, né? Seria uma zaga daquelas. Ou você contrata um jovem zagueiro promissor, mas sabe? Aquele promissor top já. Aquele promissor top, entendeu? Para fazer dupla de zaga, né? Com o... Para fazer dupla de zaga com o nosso querido André Ramalho. Mas é muito bom. Bom, agora, o Davi Luiz... Samir, Davi Luiz para a Série B é ótimo, Zorro. Se fosse para disputar a Série B, seria um bom reforço. Mas a gente não quer nem a Série B e nem o Davi Luiz, né, Zorro? Entendeu? Nenhum dos dois, tá? Murilo. Já pensou? Murilo e Ramalho, Tiringa, falou? Pô, seria algo maravilhoso, né? O Bruno Mendes, não. Zagueiro baixo, tá? Zagueiro baixo. Não sei quem falou aí. Veríssimo nunca mais, que foi o Mauro. Cara, o Veríssimo não teve culpa, velho. O Corinthians vacilou, demorou para assinar o contrato. Ele foi embora. Entendeu? Então, ele foi embora. Agora, eu não consegui confirmar. Me negaram, né? O interesse do Corinthians no Davi Luiz. Espero que as pessoas continuem assim. Porque seria uma vergonha a gente começar o mercado da bola para 2025 falando em Davi Luiz, né, gente? Vocês viram a facilidade que o Yuri teve no jogo? O cara que errou o passe. E não só isso, né? Depois ele ficou assistindo o Yuri fazer assim, ó. O Yuri nem é um craque, nem é um jogador de drible de ponta. O Yuri é um cara mais durão na ponta. E o Davi Luiz ficou olhando de longe, deixou o Yuri cruzar. Bom para nós. Mas no Corinthians estou fora, meu amigo. Estou fora. Eu sou totalmente contra a ideia de Davi Luiz, tá? Não sei vocês aí, mas eu sou totalmente contra a ideia de Davi Luiz. Não sei o que vocês acham sobre o assunto. Mas eu estou fora, meu amigo. Estou fora dessa. Em relação ao zagueiro ainda, o Marquinhos é sonho do Corinthians, tá? O Corinthians vai fazer uma consulta. Só que depende do Marquinhos querer voltar, ter encerrado o ciclo dele lá fora de muitos e muitos anos. E depende do PSG querer liberar de graça, né? O PSG com essa nova política de contratar jogadores mais jovens, mais promissores. Aí talvez surja uma esperança, tá? Do Corinthians dessa forma poder contratar o Marquinhos. Mas ele tem contrato longo com o PSG, com o Paris Saint-Germain. E só seria contratado nessa situação. Hoje ele é o último dos moicanos, né? O PSG mudou a sua filosofia de contratar grandes jogadores. E hoje está contratando apenas jogadores que... Jogadores que são jovens promissores. Não que sejam baratos. Mas não está mais naquela de medalhão. Neymar, Messi, Cavani. Eles deram uma segurada em relação a isso.